Estou agora sancionando a nova lei do PRONAMP, que visa atender as pequenas empresas e o microempresário, de forma permanente. Joaquim, você como autor desse projeto no Senado, o que você tem a nos dizer? Eu tenho que agradecer, presidente, a sua grandeza, a sua sensibilidade em enxergar que o micro e pequeno empresário no Brasil representa 98% de todas as empresas. Nunca tiveram uma linha de crédito com essa abrangência. Fundo garantidor, carência, juros decente e possibilidade de melhorar o seu negócio. Olhando para os pequenos, micro e pequeno empresário, que são os responsáveis por 57% dos empregos formais no Brasil. Paulo Guedes, a economia está junto? Foi a recuperação mais rápida da história econômica brasileira, foi movida também pela democratização do crédito. Então, o presidente, desde o início, disse que os pequenos têm que ser atendidos, ninguém pode ficar para trás. Então, foi injeção na lei, capital de giro, crédito, para pequeno e médio empresa. E pela primeira vez nessa recuperação, 48% da expansão de crédito foram para o pequeno e médio. Com o PRONAMP do passado, terminamos em 2020 com mais empregos formais que em 2019. Parabéns a todos vocês aí. Muito obrigado, presidente.